Eu sonho com você e você me beijar Não dá mais pra esconder, vem logo aceitar Não vê que esse teu namoro não vai dar em nada, em nada não Não tente se enganar, agora está apaixonada Eu sonho com você e você me beijar Não dá mais pra esconder, vem logo aceitar Não vê que esse teu namoro não vai dar em nada, em nada não Não tente se enganar, agora está apaixonada Eu tentei não olhar pra você, pra não dar bandeira Não dá mais pra esconder, vem logo aceitar Eu te dentei não olhar você e você me esquecer